Olá, artistas! Eu sou a professora Mona Lisa e hoje venho trazer uma novidade imperdível para você. São os novos clubes de pintura em tela online Artes Mona Lisa. Que tal aprender a pintar de forma simples, prática e rápida? Quando e onde você quiser. Imagine aprender a pintar tendo acesso a diversos cursos de pintura, fazer parte de um grupo do WhatsApp para interagir com os membros e com a professora, participar de lives para tirar as suas dúvidas e aprender mais. Tudo isso já está ao seu alcance nos novos clubes de pintura. O primeiro deles é o Clube Rafael. Nele você começa sua jornada artística com três cursos. Dois com tinta acrílica e um com tinta óleo. Este clube é perfeito para quem quer conhecer o nosso método de ensino e descobrir seus talentos, pois os cursos são mais tranquilos e rápidos. Por apenas R$ 139,90 e pagamento parcelado no cartão, você fará parte deste clube, que possui um grupo de WhatsApp exclusivo, onde pode interagir com os outros alunos e com o time do Artes. Já o clube Michelangelo é ideal para quem quer aprofundar os seus conhecimentos na pintura. Com oito cursos, sendo quatro com tinta acrílica e quatro com tinta óleo, você poderá explorar uma gama de estilos diferentes, com técnicas um pouco mais avançadas e diversificadas. Por R$ 329,90, também com pagamento parcelado no cartão, você fará parte de um grupo exclusivo do WhatsApp. E agora o nosso clube top, para quem quer explorar tudo o que o Artes Monalisa tem para oferecer. O clube da Vinci. Nele você tem mais de 30 cursos e acesso gratuito a qualquer lançamento no futuro. Nele você vai aprofundar seus conhecimentos na pintura, com cursos dos mais diversos temas e técnicas diferenciadas. Neste clube premium, além de fazer parte do grupo exclusivo de WhatsApp e participar das lives com a professora Monalisa, você também tem acesso a conteúdos exclusivos, criados somente para os integrantes do DaVinci. Tudo isso por uma mensalidade de apenas R$ 129,90. E quando não quiser mais, pode sair a qualquer momento, pois o clube não tem fidelidade. Nossos cursos são completos, com sete módulos, que possuem teorias e práticas para que você chegue ao final do curso com uma bela obra pintada. Existem diversas formas de pagamento. Escolha aquela que fizer mais sentido para você. Clique agora nos links da descrição e escolha o seu clube ou curso. Com os clubes de pintura online do Artes Monalisa, cada pincelada conta uma história. Vamos pintar essa história juntos! Espero por você para começar essa jornada artística. Tchau!